E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da série Blogger E hoje eu vou estar ensinando como colocar uma imagem personalizada de cabeçalho no seu blog Ou seja, é essa imagem aqui, uma imagem que é muito simples de colocar, ela fica bem legal Deixa o seu blog com um design mais profissional, ok? Esse aqui nada mais é do que um plano de fundo, ok? Eu vou estar deixando uma imagem pra vocês aí, uma imagem de cabeçalho, uma imagem transparente Que é pra justamente deixar esse espaço aqui, ó Que tá esse plano de fundo aqui, deixar esse espaço pra que essa imagem se encaixe perfeitamente Ela é uma imagem bem transparente, ela vai... ó, eu vou colocar aqui em... Quer dizer, eu já baixei essa imagem, vou mostrar pra vocês como é que ela é Olha aqui, ela é treta, 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 TNG Tá? Colocar aqui, ó, vocês não estão vendo ela, mas ela tá aqui, ó Você vê aqui que ela tá aqui, ó, né? Então tá, após você colocar, faz o seu cabeçalho lá, coloca essa imagem aqui Eu vou estar deixando, é... o tamanho dela em pixels aí pra vocês, ok? Vou salvar aqui, né? E vamos agora ao nosso blog de teste Vamos dar um blog de teste Vou tá abrindo esse novo teste de TC, que eu tava fazendo também um teste nele Foi... nele que eu fiz o teste Tanto teste, teste, teste Clicar aqui em editar pra ver aqui, ó Já tá aqui com o cabeçalho preto, você coloca aí, tá? Deixa eu colocar aqui em verde título e descrição, salvar Vamos ver aqui, ele já vai tá... olha aqui, ó Esse aqui foi o que eu fiz, tá? Eu vou tá removendo aqui Pra vocês poderem ver Tá removendo esse plano de fundo aqui Pra vocês verem como é que fica Vou carregar aqui Olha só Vai ficar só esse espaço aqui, que justamente É esse espaço que vai entrar a sua imagem Que vai ser o seu cabeçalho Bom, eu fiz aqui, tá? Uma imagem aqui no... no... no Corel Draw Com efeito Long Shadow Se quiser aprender esse efeito aqui Eu vou tá deixando o link na descrição do vídeo Que é um... é um vídeo da série Corel Draw X6, X6, X7 Onde vocês vão estar aprendendo Eu criei uma pasta aqui com o nome fundos Em que eu separei em duas formas aqui O fundo 1 e o fundo 2, tá? Eu vou tá criando aqui um fundo 3, ok? Você pode tá botando qualquer número aí Eu vou dar um ok Você faz... faça um retângulo, tá? Aqui, ó Eu vou tá deixando... Sabe o que é melhor? Eu vou tá deixando... Não, não... melhor não Eu vou deixar mesmo as metragens em pixels Os cálculos em pixels aí pra vocês Então aqui você faz um retângulo, tá? Eu vou tirar aqui o contorno pra ficar bem legal Você vem aqui, vai lá em... Vai lá no seu blog de teste Aí você clica lá em modelo e personalizar Vai abrir isso daqui Você vem em plano de fundo Clica na setinha Fazer upload da imagem Vamos selecionar aqui o fundo 3 Vamos esperar carregar Ele já vai dar uma pré-visualização quando tiver carregado Se você quiser aprender a colocar essa caixinha de curtir aqui Basta você assistir o vídeo da série Blogger Vai tá na descrição do vídeo aí De como colocar o box de curtir do Facebook Se você clicar em concluído Não dividir em blocos E rolar com a página, tá? Então vamos ver aqui o primeiro erro O primeiro erro que você vai se deparar É que ele não vai tá alinhado de acordo aí com O seu menu ou tal coisa Isso aí você vai mexendo de pouquinho por pouquinho Pixel por pixel aí Pra você poder saber diretamente Pra você poder colocar diretamente o... O alinhamento com o seu menu Ok? Então nós queremos colocar ele aqui Em cima dessa paginazinha aqui Vamos supor que o menu está aqui em cima dessa página Então para isso vamos apenas subir aqui o menu Ok? Vamos subir ele mais ou menos pra cá Vamos exportar Vamos colocar aqui no fundo 2 Para substituir Sim Vamos dar aqui um ok Vamos lá no Google Chrome Ou Firefox Qualquer que seja o seu Vamos clicar novamente na setinha Fazer a flor da imagem Por que que eu substituí o fundo... O fundo... O fundo 2 Porque se eu for substituir o fundo 3 Ele não ia aceitar Porque o que já tava aqui era o fundo 3 Então eu estava com o mesmo nome Então de vez em quando eu resumo Entre fundo 1 e fundo 2 Que é pra não causar confusão na cabeça da gente De querer saber decorar A codificação dos números dos fundos Ou seja, olha só aqui Já tá prontinho aqui Você pode ver Que é concluído Não dividir em blocos Muito rápido aqui Mas o meu é muito rápido Porque eu já tinha... Já tinha feito, né? Aí vai depender do seu Eu vou tá deixando... Tô falando novamente isso Como tá deixando os falcos Na descrição do vídeo Pra que você possa ter uma base Pra você poder ajustar aí O seu... Sua imagem de cabeçalha Então... Aqui você já vê que o limite É esse aqui, ó O limite... O limite abaixo é o do menu Até aqui embaixo E o limite acima É até o fim do objeto Aqui em cima Você pode ver Então... O espaço que eu vou ter pra desenhar Vai ser só isso daqui, ó Entre a barra azul do menu E o fim aqui da... Da alaranjada Ok? Lembrando que o alinhamento aqui É esse alinhamento aqui Do canto Na parte superior Esquerda da janela Ok? Então você vê aqui Que o nosso... O nosso fundo de cabeçalho aqui Já está pronto Ok? Vamos retirar aqui O contorno, ó Você vê aqui Que as metragens Estão todas prontas Qualquer alteração Que você quiser Quiser fazer Pode fazer Eu, por exemplo Aqui Não... Não lembro Se eu vou fazer Vou colocar o nome Blog aqui Blog teste Só pra vocês poderem Ver aí a alteração Vamos exportar, tá? Fundo 1 agora Exportar 5 Ok Então vem aqui No Google Chrome Vai vir aqui Na setinha da imagem Fazer upload Escolher arquivo Fundo 1 Abrir Simplesmente você vai aguardar Concluído Bloco Não dividido em blocos Ok Agora vamos vir aqui Em avançado A sua página Quando ela vir Se você escolher o mesmo Template Que no meu A sua página pode vir Qualquer outra cor Sem ser fora do branco Tem um template aí Que a cor do fundo dela É branco Então você não vai precisar Alterar Essa daqui Então eu mudei aqui O template Para esse daqui Que é o mesmo Blog Do meu blog Deixa eu abrir Que vocês poderem ver Ele vai estar com o adereço antigo Lembrando que o adereço do meu Mudou Era www.tutorialschanelbrasil Meu plug não está prestando Olha só É www.tutorialschanelbrasil.blogspot.com E eu alterei Porque estava muito grande Eu não achei E as pessoas Não conseguiam digitar Eu gostava Porque era muito grande Então eu resumo E ir para BR Tá Se for pelo Brasil Você não vai conseguir Acessar mais Colocar aqui Brasil Vai dar que o bloco Foi removido Tá Então Se o seu plano de fundo Aqui é cinza Ou qualquer outra cor Fora do branco Não tem problema Se você deixou Essa parte aqui branca É bom que você deixe Essa parte branca aqui Que se você for tirar agora Ele já vai sair um pouquinho Dos cálculos Que você pré-determinou Então Aqui esse branco Como é que eu faço Para tirar esse branco Você só vai mudar A cor do plano de fundo Aqui em avançado Página E cor do plano de fundo Então você pode estar alterando E colocando qualquer cor Mas como aqui o fundo é branco Você pinta de branco Aplicar ao blog Vai aparecer modelo aplicado aqui E visualiza a blog Olha só Legal né O seu menu vai estar aqui Se o seu menu for essa cor Se não for Você pega o código Da cor e tinta aqui Tá Da forma do seu menu Para que não dê um Não fique esquisito Ok Ou também pode estar Dando outros designs Aí no seu menu Né Então é isso Obrigado por assistir Messa vídeo aula Eu agradeço muito A vocês aí Por estarem ajudando Aí o nosso canal No YouTube Já temos também Um vídeo bem legal Do box de curtir Do Facebook Vai estar Tá aqui ó Aqui série blog Como adicionar o box de curtir Já vai ter aqui A vídeo aula 6 Aqui Que é essa daqui De como adicionar um cabeçalho Personalizado no blog Ok Também tem a série Fora draw X6 X6 X7 Já estamos quase na última aula Quero fazer 10 aulas E quando eu Descobrir alguma coisa Mais aí Eu também Eu vou continuar Tá Eu não sei se vai Terminar Tem muitos efeitos legais Aí Tá Também tem as outras Vídeo aulas aí Ok Então é isso Obrigado Para assumir essa vídeo aula É Veja o nosso blog Nosso blog Tá bem legal Também aí E veja mais isso Da série blog Da série coreodraw E outros vídeos Do canal também Então até a próxima Obrigado por assistir Valeu Tchau Tchau pessoal